Esse espaço, há quatro anos atrás, nós fizemos uma grande festa. O planeta fazemos para o Maranhão a opção da mudança. Mas não houve mudança coisíssima alguma. Houve, está vendo, é perseguição, dia a noite. Como crescer com um coração desse, raivoso, cruel e acima de tudo. Ladrão, ladrão de sonhos e esperanças. Ladrão de sonhos e esperanças.